Por incrível que pareça, a Prefeitura do PT, aqui em São Paulo, administrada por Fernanda Haddad, está proibindo a exibição da bandeira brasileira no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. É inacreditável, inaceitável. É um crime de traição nacional. Ou seja, o principal símbolo nacional nosso, a bandeira, está sendo proibida pela Prefeitura de São Paulo de ser exibida no prédio da Fiesp. Por quê? Viola a lei da cidade limpa. Ou seja, a bandeira brasileira suja a cidade de São Paulo. Vocês não ouviram errado. Repetindo, para a Prefeitura, a bandeira nacional suja a cidade de São Paulo. É inacreditável e inaceitável. A bandeira nacional, criada em 19 de novembro de 1889, é o nosso símbolo. É ela que marca o Brasil em qualquer lugar do mundo. É o nosso orgulho. Mas, para o PT, que odeia os símbolos nacionais, a bandeira não pode ser exibida no prédio da Fiesp. Assim como nos passaportes de agora, pelo novo governo, é que foi mudado. Nos passaportes, eles tinham retirado o brasão da República. É aquela questão. O PT odeia os símbolos nacionais. Nós temos de protestar. Não é possível. Por exemplo, na própria Avenida Paulista, tem muitos apartamentos aqui. Além de ser toda a parte comercial da avenida. E muitos apartamentos colocaram a bandeira nacional. E é um símbolo, sim. Não é o uso político da bandeira, como disse a Prefeitura. É uma demonstração de civismo, de patriotismo, de identificação com os destinos do nosso Brasil. Se o PT é um partido traidor da pátria, os brasileiros não o são. Portanto, é necessário a gente protestar e exigir que a Prefeitura revogue essa medida traidora, que é contra o Brasil, que proíbe a exibição da bandeira nacional no prédio da Fiesp. Porque, volto a dizer, para o PT, a bandeira do Brasil suja a cidade. Olha a que ponto nós chegamos.